vocês acham que é o Jason é o Volta e a Kiki aí galera lá vai mais um vídeo aí no nosso canal e Deus abençoe aí igual eu expliquei os vídeos são coisa que eu tinha antes da Piracema só o vídeo velho aí estamos aí tentando, correndo atrás curtam, compartilhem se inscrevam para receber as notificações esse dia eu estou um pouquinho mais parado mais devagar, não tem jeito nem de pescar em lagoas de amigos nem nada porque eu estou com uma chocadinha aqui mas se Deus quiser já já vai estar no jeito aí é nóis, agradecimento especial aí Juliano, canal Pescando e Aprendendo todos os meus amigos que me apoiam aqui nas minhas pescareias locais e vamos lá o Fidi, todo mundo aí que estiver assistindo também, não é que estiver fazendo uma ação pedir a Deus para abençoar o Capial é um youtuber aí depois entra no canal dele lá se inscrevam também Capial, Casa do Capial que chamam o canal dele rapaz muito humilde para mim é o Tarzan da pescareia e ele está com Covid e não está na situação muito fácil não, vamos pegar com Deus aí para dar tudo certo pedir para Deus abençoar é nóis pá boca ai vai parar vai parar bom dia estão aqui nessa vida difícil que isso aí que comece os trabalhos ai boca e ai dona vai tomar uma hoje não a nóis aí que isso aí que comece os trabalhos bom dia galera estamos aí na beira desse riozão olha que top você está doido olha que paraíso olha o dono aí olha o boca chegando qual é a boca não, a boca brilhou olha ela aí você não pegou nada não ô boca está está oço você brilhou lá embaixo olha nossa senhora para tomar uma já está no jeito supermercado nenhum vende isso aqui não é só na beira do rio no meio do mato é nóis ai galera depois na volta já é tchau obrigado vai essa e pegou e pegou e pegou e pegou e pegou e pegou ah soltou e soltou e soltou eu vim testar tem só 10 minutos que eu estou pescando mas as vezes mais para frente pega outra se não pegar já valeu o passeio todo é nóis galera com Deus e Bonus Eu e o Boca, no São Francisco, olha o que nós estamos fazendo, testando um peixinho, como é que é o nome do peixe Boca? Matanchã, olha lá, olha aqui, olha aí, dois quilos, dois quilos, olha a paisagem, mas pega a visão, pega a visão da quebrada, é nóis. Você brilhou lá embaixo? Ué! Eu peguei aquela esquinha bem nova, que ela já valeu o passeio todo, é nóis. Ah, pá, olha só que parraí. Os pão franco, que isso? Olha ele que é sentado. Papão! Tá, aí eu aqui de novo. E aí galerinha? Você já ouviu eu falar do serva monstra? Essa aqui é alta qualidade. Tem 10 quilos de milha azedo ali num balde azul lá perto do carro. Olha lá, que balde azul. Tem 30 dias, eu não vou abrir pra mostrar porque senão a sida me mata, que fede o bairro todo. Milha azedo pra piau, pras curimba e pra cu. Olha só que trem. Eu vou falar com vocês o que que é isso aqui. Isso aqui é massa de bolo de banana, farinha de trigo, ração de coelho, mi, farelo fubabaqueiro com milho, sem trazer, tudo doce. Misturado com banana, com a torra da casca até preta de tomadura, cheirando, junto com a massa de bolo de banana, a combinação. Isso aqui são favos de mel com abeia e tudo. A abeia. Do vídeo, se eu não mandei, eu vou mandar pra vocês no grupo aí da retirada das abelhas, que eu separei os bagaços. Ainda cheio de mel. Olha o mel aí, ó, escorrendo a minha mão. É, oi. Pra fazer a serva doce pra corimba. Agora eu vou misturar tudo e colocar dentro do balde ali, se couber. Serva da corimba. É nóis. Valeu. Ah, ruboca. E mais uma traíra. Soltura das traíras grávidas, parte 2. E me molhou toda. Traíras do rio Piracicaba. É nóis. Pá. Pá. Ha, ha. O boca. E a traíra. A traíra da Piracema. Nessa época nós estamos no período de defesa. Então, infelizmente, felizmente também, eu como tenho consciência, eu não vou poder matar esse bicho porque ele está em plena reprodução. Então, vamos soltar para a vida. Olha só. Que monstro. Que monstro, ai. Ó. Ó. Olha. Olha. Ó. E foi embora. E foi embora. Pá. Pá. Pescadão ecológico. Aqui tem força. Pá. Boca. É nóis. Curtam, se inscrevam, compartilhem, contem para o amigo, para a vovó, para a vizinha do canal. Deus abençoe todo mundo ai. E guarde o nosso caminho. E é nóis. Essa galerinha ai tá mandando um recado, convidando a galera para ir pescar no rio, na Piracema. Já é. No mais ai. Deus abençoe. Valeu. Pá. Boca. Pá. 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 Obrigado.